Retornando ao item 18, processo 48.500, 45.74, 2012 e 94. Pedido formulado pela empresa Nestlé Brasil Limitada de compartilhamento de subestação entre unidades industriais contíguas. Diretor relator, doutor Julião Coelho, informo que há pedido de sustentação oral. Em 24 de agosto de 2012, a Nestlé, em razão da previsão de ampliação das atividades de complexo fabril composto por ela e pela Dairy Partners Americas, da qual detém 50% das ações, requer a autorização da ANEL para a implantação de ramal de 3,3.8 KV destinado a conectar nova unidade industrial à subestação de 138 KV, que já atende as unidades fabris da Nestlé, ramal esse que, à vista da existência de avenida municipal entre os pontos a serem interligados, passaria por túnel ou galeria hoje já existentes, conforme demonstrado nas figuras abaixo. Essa figura mostra aí, na parte de cima da figura, o que lá hoje já existe, mais ampliação, e na parte de baixo, onde está a subestação, tem uma linha em vermelho, que seria então esse túnel pelo qual passaria a instalação que permitiria o compartilhamento. Entre as duas figuras aí tem a via pública. Na sequência tem uma foto, que também mostra o que se pretende, o que está envolto por amarelo, é a ampliação, a subestação está ali na parte esquerda, a subestação já existente, e em linha vermelha, tem um trajeto, que seria o trajeto da linha que permitiria o compartilhamento. Está certo? O pessoal está me olhando, né? Bom, a linha vermelha, aparentemente aqui, ela está por cima da via pública, mas na verdade já existe um túnel que interliga esses dois complexos Fabris. Eu não vou mencionar isso no voto, porque não é necessário para a fundamentação dele, mas é importante frisar o seguinte, era tudo da Nestlé, e aí a Nestlé fez a doação de uma passagem para o município, para que pudesse então haver a passagem dessa via pública. Então, como era tudo da Nestlé, já havia esse túnel, pelo qual já há a troca de gases e outros materiais. Em atenção ao pedido da SRT, de manifestação sobre a existência de algum óbvio técnico para o atendimento da proposta da Nestlé, a Electro afirmou que, em seu entendimento, a proposta contraria o disposto no artigo 16, inciso 1º da Resolução 414. Informou que a alternativa à proposta seria construir nova subestação de 138 KV do lado da Avenida Municipal, em que está a nova unidade Fabril, a ampliação. E não apresentou qualquer óbvio técnico à proposta da Nestlé. Por meio da nota técnica 152 de 2012, a SRD afirmou que a melhor alternativa e de menor custo global para o atendimento à carga da unidade da Nestlé em expansão é aquela que pode ser feita por intermédio da interligação a partir da subestação existente que já seria compartilhada. É o relatório. A apresentação oral será feita pelo Dr. Gilberto Tonin, representante da Nestlé Brasil. Boa tarde, diretores. Parabéns pelo trabalho de vocês. É a primeira vez que eu estou tendo a oportunidade de poder assistir isso. Estou aqui desde cedo e fico contente e feliz de saber que vocês estão aí fazendo o melhor para todos e o melhor para o Brasil. O Dr. Julião já apresentou muito bem como é a nossa situação hoje. Nós tínhamos uma área única. A fábrica de Araras é a primeira fábrica da Nestlé no Brasil. Chegou aqui em 1921. Então, toda a área que foi exposta nessa planta... Acho que pode ir para o próximo slide. Ah, é aqui. Pronto. Então, aqui na verdade era uma área única. A gente doou essa área, como o Dr. Julião comentou, e foi feita então a avenida de acesso, mais uma avenida de acesso na cidade de Araras, com quem a gente tem uma relação de longa data e uma relação boa. Em 2005, nós tínhamos já crescido bastante a nossa empresa e haviam cinco, a verdade, seis subestações nessas plantas. Em 2005, nós fizemos a subestação, então, na época que atendeu as unidades da rua do lado de baixo. Quando, então, nesse momento, nós fomos pedir uma ampliação da unidade de cima, achando que, novamente, haveria um empecilho da Electro, e pedimos que fosse conectado, então, em 13.8, que é a ligação que existe hoje. E fomos informados que a rede de 13.8 está saturada, e que a subestação em 13.8 da cidade de Araras também está saturada. Então, a gente deveria alimentar a fábrica de cima também em 13.8 KV. Então, fizemos o pleito de que a gente pudesse usar aquela subestação que nós já havíamos feito o investimento em 2005, e foi negado, e foi pedido para fazer uma segunda subestação. Nós fizemos o estudo, os volumes de investimento são grandes em relação ao investimento total, representa 20% do investimento. Nesse momento, eu pedi para que os meus auxiliares fizessem o cálculo do impacto desse projeto, não só para a Nestlé, mas também para a Electro e para a sociedade, que essa é a forma que a gente trabalha, compartilhando o valor com a sociedade. E aí, então, foi passado o seguinte, que para a Electro não haveria nenhuma perda, porque, nas duas situações, ela receberia o faturamento em A2. Independente da construção da subestação, ela receberia em A2. Para o fornecedor, aí sim, haveria um favorecimento se a Electro aceitasse a nossa ideia, o nosso pleito. Por quê? Porque se a gente for construir uma segunda subestação, a Electro também vai ter que aportar parte do investimento, e esse investimento estaria depois sendo locado no custo de energia dos consumidores da concessionária. Em virtude dessa perda, que a gente enxergou aí como um perde-perde, é que a gente buscou outros amigos, chegamos até a Brássia, onde a Nestlé é associada, e foi aconselhado de vir até a NEL, de uma forma amistosa, buscando o entendimento do melhor para o negócio, o melhor para o Brasil, o melhor para a sociedade, o melhor para todos. Basicamente é isso, acho que o doutor Julião já explicou bem, a situação hoje da obra, ela está em uma situação meio devagar, vamos dizer assim, porque eu estive aqui em agosto, e a gente está aguardando então esse parecer para poder acelerar mais o implemento do projeto, porque esse volume de dinheiro que apareceu de repente e não era previsto inicialmente. Pois não. Só uma pergunta, a substação que já está implantada lá de 138, ela é suficiente para a capacidade de atender as duas instalações, ou você tem que ampliar? Sim, ela está aqui, eu não sei se vocês conseguem enxergar, é na tela de vocês, ela já está aqui, ela tem 20 MVA hoje, e a demanda da parte de baixo hoje é de 8, e com o crescimento nós vamos chegar em mais 6 aqui, vai chegar em 14, então ela atende perfeitamente, e eu não comentei, mas teria também um problema visual, uma poluição visual, cabo passando, uma outra substação que não é o nosso cor, fica manuseando, enfim, é um atrapalho, a gente entende, e acho que é isso, eu não preciso me alongar, acho que ficou bem claro, e eu fico à disposição, se puder ter alguma dúvida. Obrigado. Procuradoria? Procuradoria não foi consultada em relação a esse pedido, mas a partir das manifestações, do que foi relatado, que se verifica que em princípio não há nenhum confronto com a resolução normativa 414, já que essa linha, ela passaria hoje por um túnel já existente, por onde a empresa já tem outra ligação com a substação, então entende, portanto, a procuradoria que não há óbice para a deliberação da diretoria. Bom, senhoras e senhores, eu vou mais explicar o voto do que lê, no primeiro tópico dele eu apenas menciono que a alternativa, que seria a construção de uma nova substação, exigiria investimentos da ordem de 9 milhões e meio de reais, que seriam custeados por todos os consumidores da distribuidora local, dado que isso se integraria à base de remuneração dela. E aí o que alega, neste lei, é que isso corresponderia a 20% de todo o investimento do projeto de ampliação. E nesse primeiro tópico apenas volto a destacar que a alternativa de menor custo global é aquela apresentada pela SRD, que consiste no compartilhamento por meio do túnel lá já existente. Depois eu faço uma análise, trazendo precedentes nossos, sobre a possibilidade de haver autorização para as redes particulares. não é necessário passar por isso. Eu vou direto para o parágrafo 12, em que está lá destacado. Aqui seria o próprio artigo 16, ele é o fundamento para o que se pretende, porque ele permite que o fornecimento à mais de unidade consumidora do grupo A seja feito por substação compartilhada. O ponto é que, no inciso primeiro, veda-se a utilização de vias públicas. Então, o óbice estaria aqui no inciso primeiro do artigo 16. O capo te daria o fundamento, mas o inciso primeiro traria o óbice. Nos itens 13, 14 e 15, eu faço uma passagem pelos normativos anteriores, desde a portaria DENAI, que tratou do tema, 466, e essa restrição ao compartilhamento, na hipótese de haver utilização de via pública, ela surge apenas na 414, por força de uma sugestão da ABRAD, no sentido de se deixar mais claras as condições para o compartilhamento. E a NASI e a CESP contribuíram no sentido de que fosse permitida a passagem autorizada por propriedades alheias, mas essa contribuição foi negada sob o argumento de que via pública, propriedade terceira, e de que o consumidor não pode utilizar esse MEI para interligar unidades consumidoras. Embora esses fundamentos já não mais estejam em consonância com recentes julgados nossos, em particular a nossa resolução normativa que permite dupe em favor de consumidor livre, eu menciono aqui no caso concreto, estou no parágrafo 17, que no caso concreto, a Nestlé já utiliza o subsolo da avenida municipal que separa a nova unidade de fábrica da subestação existente, uso esse que atualmente serve para transferência de vapor, ar comprimido e outras utilidades, e eventualmente para transferência de materiais de limpeza. Aí na sequência, senhoras e senhores, eu apenas desenvolvo o raciocínio no seguinte sentido. O propósito dessa restrição seria conter intervenções sobre propriedades, sobretudo propriedades que não se beneficiam de um compartilhamento que se pretende. Mas nesse caso não há intervenção adicional sobre propriedade ou sobre a via pública, dado que vai ser utilizado um túnel já existente. Então não tem intervenção adicional sobre a via pública ou sobre propriedade de terceiros. Então eu estou sugerindo que a gente faça aqui uma redução do alcance literal da norma, e essa redução orientada para a finalidade da norma, e a aplicação dela não conduz à consecução da finalidade que a norteia. E isso a gente já fez em outros casos também, essa redução literal. Apenas aqui a técnica jurídica para que a gente chegue na melhor solução técnica. Vou para a conclusão. Portanto, conforme anteriormente demonstrado, deve-se acolher o pedido da Nestlé, pois a construção da linha em questão consiste em uma melhor alternativa técnica. A finalidade que se busca resguardar com o artigo 16, inciso 1º da Resolução 414, é garantir a não criação de restrições legítimas ao exercício do direito de propriedade por terceiros não beneficiados com o compartilhamento. E a Nestlé, por já fazer uso do subsolo do terreno de propriedade do município de Araras, não criará restrição, hoje inexistente a esse exercício do direito de propriedade pelo município de Araras. E por fim, a amparo normativo para que a não emita autorização em questão, em particular no próprio artigo 16 da Resolução 414. Voto, portanto, no sentido de autorizar o compartilhamento da subestação de 138KV, a qual atende o complexo industrial da Nestlé e da Derry Partners America, situado no município de Araras, no estado de São Paulo, por meio da interligação da nova unidade industrial da Derry Partners, mediante ramal em 13.8KV, o qual passará por túnel ou galeria existente no subsolo da avenida municipal que perpassa o complexo industrial. Eu voto. Ok, discussão. Eu acho que até que... Eu já discuti muito isso com o pessoal dessa ideia, tem outras situações que nós tivemos aqui, eu acho que essa norma é muito restritiva, acaba só gerando custos, eu acho que isso aqui é um pouco de custo Brasil também, eu acho que é um negócio que não tem o menor sentido a aplicação dessa, e principalmente quando você está... O sentido é muito mais reguardar as vias públicas por utilização de uma concessionária, que é, por exemplo, uma distribuidora que passa uma rede ali. Um cruzamento de uma via pública, tem as mesmas restrições, qualquer um, se quiser passar mais 30 linhas ali, paralelo àquele, vai passar a restrição que tem, mesmo que se fosse aérea, eu não teria essa restrição. Eu acho que a gente deveria revisitar isso aí, que já tem um sério de casos desses que já chegou até a gente, se não, está contigo, tudo bem, botou uma rua no meio, não pode mais. Agora, se eu estivesse botando a subestação de um lado da rua, ou outro do lado da rua, a rede de serviço também teria que cruzar a pista, para poder ligar, que ele deve estar vindo de um lado desse. Só que teria, seria pela concessionária. Mas, ou seja, para a utilização do espaço é a mesma coisa, e com custo muito alto, que não tem sentido para a gente alocar isso à sociedade. Então, eu acho que a gente deveria, sugerir até que talvez aproveitando esse voto seu, que a gente revisitasse esse tema aí com as áreas, se pudesse ser, pelo menos nesses casos, que simplesmente está cruzando uma pista dessa, que já fosse permitido. O cara está de um lado, a mesma empresa está de um lado e do outro da rua. Não tem sentido fazer duas subestações, com dois atendimentos, para poder fazer o atendimento dessas unidades. É verdade. E essa discussão vem de longa data. Me ocorre bem aqui em mente, que em 2001, nós enfrentamos uma situação dessa, onde uma fábrica de cerâmica, localizada na zona industrial do município de João Pessoa, Cerâmica Elizabeth, ela tinha uma unidade fabril, que consumia 2.500 megas, tinha a via pública, e passando, tinha outra unidade fabril da Cerâmica Elizabeth, que consumia 2.000 megas. 2.000 quilowatts, né? 2 megas, uma era 2 megas, outra era 2,5. De tal sorte que ela só poderia ser consumidor livre se atingisse 3. Então, a empresa queria unir as duas unidades fabril para ser um consumidor de 4 megas e meio. E aí esbarrou nessa exigência aqui da agência, na época prevaleceu, tentou aparecer a procuradoria, de que não poderia ser permitida a união elétrica dessas duas plantas, ou seja, passar a linha, a exemplo que está sendo feito agora, lá a situação era a mesma, ia ser feito por duto subterrâneo, a via pública, em função de restrição, e não parecia ter lá todo o marco legal, e o que não parece ser razoável. Mas sabe como é que foi resolvida a questão à época? O proprietário conseguiu uma desafetação da rua, ou seja, junto à Câmara de Vereadores, desafetou a rua, de tal sorte que do ponto de vista fático não mudou nada, mas do ponto de vista legal, a rua passou a ser parte da unidade fabril, aí assim a NEL, por meio da SRD, permitiu a união das duas unidades consumidoras. Isso aí, com a discussão, na linha do que o diretor Joral coloca, dois anos, custo Brasil, após dois anos, o empreendedor finalmente conseguiu unir suas duas fábricas, e aí sim compra a energia no mercado livre. Até, né, esse de fato é um caso que, processo que a gente bota com gosto, aliás, acho que nesses últimos dois anos, especialmente em 2012, nós tivemos, assim, dois grandes avanços regulatórios. Um foi o processo anterior, da microgeração distribuída. Outro é isso, apesar de simples, eu desde que cheguei aqui na NEL em 2000, que tem discussão, eu me lembro de um consumidor em São Paulo, que quando ele migrou para o ambiente livre, primeiro migrou um lado da rua, depois quis migrar o outro, e aí a distribuidora não permitiu, porque ele disse que não era o mesmo consumidor, mas era o mesmo cara. Depois a gente acabou resolvendo aqui, internamente. Eu acho que, como você falou, e observe que no caso aqui, a fábrica existe desde 1920, 21, e o que é rua hoje, era do terreno da fábrica, que ele doou, então é como se ele, para fazer um bem, ia acabar sendo prejudicado depois. Então eu acho que não tem muito sentido, eu acho que o que falta é agora criar um regulamento geral para tratar disso, e aí acabou. É se concordar, o seu contempo como determinação para que seja revisitada essa previsão e outras semelhanças. Até porque a gente já tem outros julgados em que a gente afastou esse tipo de óbito. Acho que, pelo relato ali, que estão aguardando a decisão, não precisava de vir aqui, já podia ter esse trecho há muito tempo resolvido. Ainda que a gente supere aqui, em discussão, em reunião, vai voltar outros. E tem um custo aí, que até o assunto chegar sem entender e tentar encontrar uma solução sem desrespeitar a norma, leva tempo. Então, se houver concordância, eu faço a determinação. Gostaria. Ok. Ok. Então, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Entendi que você vai incluir essa orientação para revisitar o tema. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O tritão decidiu autorizar o compartilhamento de subestação 138 KV, a qual atende o complexo industrial da NST Brasil e Dairy Partners America DPA, situado no município de Arara, de São Paulo, por meio de interligação da nova unidade industrial, mediante um ramal de 13.8 KV, a qual passará por um túnel ou galeria existente subsolo da avenida municipal para o passo complexo. Também vai ficar, então, a recomendação para que esse assunto seja revisitado nas nossas normas.